Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madruga, madruga, madruga da solidão Pra me acompanhar lá e não venha esse mix E as caga vai vendendo e Curtir a clareanda Sempre desenvolvendo e Pra tudo sempre ponto pro carro Chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queimando essa cama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama Na canela para tudo Entendendo no seu mundo É a barra, desagrada, parada Tô fumando a da bra E ela joga na minha cara Sabe que eu sou o trem-bala Sou pitbull de ra O meu porte é uma blocada Do pentão que dá rajada Sou terror dos alemão e as bandidas chamam de faixa Vinicius, faixa preta Vinicius, faixa preta Vem lá pra sentar pros irmãozinho Eu desculpi o teu segredinho Você veio pra favela Pra sentar pros irmãozinho Vinicius, vai te chamar Pra fazer uma paradinha O Lone vai te chamar Pra fazer uma paradinha Só tu beber do capão É só tomar da palhinha Vai, 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 vai Vinicius, dá uma sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Vai, chama sua amiga Pra parte pra putaria E hoje tu vai parar Na base, na base dos cria Vai, dá uma sentadinha Vem, vem eles sentadinha Vem eles sentadinha Nota, nota, desce pra você, nota 10 pra você, nota 10 pra você que eu tô na pica dos criados servindo A minha missão vale quer subir Nosta 3 Vou fazer o que ela quer, tu vai ser minha mulher Gê menos chama meu nome, sabe até meu sobrenome Fala até que eu sou seu homem, querendo me conquistar Minha vida se tem, sua visão de águia Sinto o cheiro das safadas, a bote serra Eu nunca erro, eu sou falcão do complexo Márcio no peito, só passe certo Deixa os cria-me aqui, Nelson Agora é só sucesso, agora é só sucesso Daquilo é minha vida se tem, sua visão de águia Sinto o cheiro das safadas Ela é meu pente certo, fudeu comigo direto Fudi com seu pensamento, agora eu vou pra aí dentro E ela me ligou, pedi no sexo Veio de longe pra me ver, quer me dar, então vou comer Eu sou teu, você é minha, hoje tu não tá sozinho Tô respeitado na cidade, amado na comunidade Inveja não é coerir, eu fiz o que você queria Você é, é varagidade, maldade, isso não tá ligado Vários bateiros de frente ficarem que saco Gata não dá pra te ver que eu já tô ocupado Tô com o horário apertado Uh, vou ter lembrei da minha grana que dei no Paypal Fazendo papo de cem mil só com o meu digital Tô vestido, eu dou dólar e a libra é moeda real Moeda real Nada da sua vida vai mudar minha essência de criar Gritindo, cê é putaria Olha a bunda dela como é lenta Mexeu Eu venho de longe pra nós só vem Tudo esconde nós só vem Nosso dilema é o de cem Você quer regra andar pra frente No jogo não há nem tá Só observa lá jogar Agora é outro patamar Só agradecer sem reclamar Uh, eu pego esse lucro e eu boto no bolso Uh, todo meu faixa cheio de ouro Uh, iluminando todo o pescoço Uh, zero, um canal da pista Uh, 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 DJ, Vinicius, Mix Uh, 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 DJ, Vinicius, trainee Passei a mim, quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo, guia meu caminho Nada me abala, que ninguém me para Nós é o trem balante Cheio de coração vazio e poucas falas O risco que toda hora tem Multiplicando os meus bens Caras danadas, safadas, querendo sentar pro trem Mó paz, mó paz, tá bom, quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Arrastar na safada, querendo sentar pro trem Fé em Jesus Cristo DJ Vilice Mix v-v-v-v-viel' aside pra v-v-viel' aside pra